Já, já oferece. Vem cá, espinha aqui. Não, Sabino, eu quero comprar, eu quero comprar. O que que tu tem aí? Pimentão e ovos. Eu nunca tenho no banco. Não, mas... Fala, Marco Délio, você quer comprar? Eu ofereço pra ele lá. Você quer comprar? Você quer comprar ovos. O que mais? E pimentão. Marco Délio. Marco Délio. Mas como? R$1,00, R$45,00 o saco de milho. Essa tá muito cara, Sabino. Mas não tem, mano, condições. Porque é da galinha caipira mesmo, da original. Você peste até de galinha, aquela baixinha, como é? O qual já? Esse jeito aqui? Não, é porque ela botou o primeiro urro. Mas olha lá. Mas eu tô achando isso igual o ovo de coroca, caramba. Mas tu é lento, magento. Isso é o ovo de coroca. Não é, seu duito. Tu é lento, porque eu não tenho o ovo de coroca. Existe aqui. Onde que o magra? Não é, tu juro, porque é o primeiro ovo que ela botou. Essa peste é o ovo de coroca. Não é, tu juro. E é da preta. Deixa aí, seu legão. Ovo, agat.